A Fraternidade Franciscana de Pato Branco celebrou 70 anos de sacerdócio e 96 anos de vida de Frei Policarpo. A Santa Missa foi celebrada apenas com a presença de alguns ministros, a equipe da TV Sudoeste e alguns confrades que vieram especialmente a Pato Branco para participar da Missa em ação de graças. Frei Policarpo foi para a celebração, com sua alegria e otimismo, marcas registradas de seu temperamento. Eu estou muito contente e grato também a todos os que participam desse acontecimento. 70 anos de que eu fui ordenado sacerdote. Frei César Kuhlkamp, ministro provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, veio de São Paulo para participar deste momento de celebração pela vida de Frei Policarpo. O Frei Policarpo deixa um legado muito importante para todos nós dessa entrega e de ter uma visão muito positiva de futuro. Por isso ele sempre está ainda falando de coisas que vão progredir, que vão melhorar. E eu acho que essa foi a tônica de toda a sua vida, do seu serviço aqui nessa região. Frei Nauri Heinisch, diretor-presidente da Fundação Cultural Serenauta, destaca que Frei Policarpo, em tudo o que faz, inspira os confrades da fraternidade. O desejo era ter uma celebração com a igreja cheia, com a comunidade participando, mas neste momento não é possível. E anuncia para outubro, se tudo der certo, uma celebração aberta na matriz. A gente fará uma grande celebração, repetindo toda essa celebração no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o fundador da nossa ordem. Então o Frei Policarpo vai concelebrar aqui com toda a comunidade de Pato Branco e região. Esperamos até lá que as coisas se normalizem, né? E dessa forma a gente possa fazer uma linda celebração. E com certeza o Frei Policarpo vai fazer muita questão de presidir também nesse dia, nessa ocasião. Então, foi uma grande festa da nossa comunidade. Para Frei Alex Sandro Cianoschi, pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, Frei Policarpo tem a gratidão da comunidade. Celebrar sua vida sacerdotal é uma alegria para todos os confrades. Não podíamos deixar de comemorar este momento. E tenho certeza que não podemos reunir o povo aqui, mas o amor do Frei Policarpo marca o coração de todas as pessoas. E através das redes sociais nós podemos transmitir ao Frei Policarpo nossa gratidão por tantos anos de dedicação ao Reino de Deus e à nossa comunidade. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostra a sua paz e se compadeça de vós. O Senhor volva o seu rosto para vós e vá de a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.